Avançamos para esta segunda parte em que estávamos a referir esta bússola da verdade, esta bússola de ouro virada sempre para o norte misterioso do sentimento. Ou virada sempre para o belo, para o bem e para o amor, através do sentimento puro. Ou ainda, poderemos dizer que a busca da verdade é criada, é acertada pela bússola que está no coração e que é o sentimento. E é o coração, na sua dimensão feminina, que mais o gera. Ou que melhor sintoniza os seus sentimentos com os níveis elevados da beleza, da verdade, do amor. Avançamos de novo para antero. A ideia do homem... ...corre desatinada como folha solta da árvore, impolida por aquele vento rijo e frio que se chama a dúvida. Mas a intuição da mulher, como pomba que voa direito ao ninho, sem bem ver, sem bem saber, como atina logo, com a corrente de ar que há de levar ao último horizonte da harmonia. É extremamente belo também estas imagens aqui transmitidas, pois antero contrasta a ideia do homem ligada com o ar, com a dúvida, com o vento, e a emoção, sentimentos e agora mesmo a crescida da emoção e que estão ligadas, no fundo, tanto com a água, como com o éter e, portanto, com as impuições que adivinham. E assim ele avança antero. Quem adivinha é a alma, a sibila da humanidade, que prediz as quedas e as testezas do coração, a feiticeira do mundo, que deita as sortes e ensina o caminho da felicidade perdida. Aqui deve haver influências da Michelet, que tinha mesmo um livrinho escrito sobre a feiticeira da sorcière e que aqui é ela, tal como a sibilas, que profetizavam, que deita as sortes, que deita o taró e ensina o caminho da felicidade perdida. Ou seja, que socorre das cartas para transmitir as suas intuições ou o que a sua sensibilidade lhe permite intuir. Avanhecemos de novo, Panter. Como é flor, tudo o que cai da amendoeira, é chegando a primavera. Assim é a poesia e beleza, a chuva de flores ou lágrimas, que a alma, sacudida pela inspiração, deixa cair sobre o sol duro da vida. Outra imagem, riquíssima. Antero Cantal, com 22 anos, sua fase mais genial, em que todo o seu amor, toda a sua sensibilidade, estão abertas ao cosmos. E dessa osmose, Antero recolhe analogias e ensinamentos valiosos e perentes e que nós podemos aprofundar com a nossa experiência, com a nossa idade, com o nosso século. Assim, esta chuva de flores ou de lágrimas, que a alma, sacudida pela inspiração, deixa cair pelo sol duro da vida, é também, são também as emanações que as nossas almas conseguem irradiar para o ambiente, para os seres que amamos, para nós próprios, com as nossas aberturas de comunhão, na unidade e no amor. Voltemos a Antero. Ora, na mulher, tudo é alma. No seu cabelo, que o vento levasse correndo pelo espaço, seria isso bastante para encher o universo? De mais espíritos, que sonharam Milton e Klopstock. Milton, com o seu paraíso perdido, entre outras obras, e Klopstock, com o seu Messias. Nós temos obras de grande fogo, dramático, com espiritualidade, mas, mesmo assim, algo datadas nos nossos dias de hoje, muito dependentes ainda da Bíblia. O que é a Antero, também amplificando demasiado a força da mulher, e diz-nos o quê? O seu olhar, se o céu se despovoasse de seus anjos, seria o bastante a polvoá-lo de novo das suas míriadas. Este poema é, esta frase, que no fundo é um poema, é riquíssimo, mas certamente um pouco exagerado, mas com substancia em si a sabedoria de que o olhar, que esteja plenamente irradiante de amor, é capaz de despertar essências, de povoar a escuridão de luzes, de anjos, de seres, ou pelo menos de fazê-los vir à visão das pessoas. É uma frase hiperbólica, mas que lembra que o olhar da mulher, tanto pode-se fazer mal, como fazer muito bem, e povoa o interior das pessoas, ou o universo. Pois, Anter, continua, eu creio de fé na beleza destas poesias que as mulheres escrevem com mão de trémula, todas inclinadas sob os ecos mais íntimos de coração. A minha poética, por mais larga que seja, tentando avaliar a extensão daquele éter puríssimo, parece-me então tão desforme como um anão pesado e curto que pretendesse medir, pela medida dos seus passos, a distância que separa dois astros do céu. Comentemos este parágrafo também muito valioso, Tantére, em que contrapõe a ciência poética, a sua poética, por mais larga ou vasta que seja, com a capacidade de avaliar a dimensão da alma, do éter puríssimo, da mulher, e da mulher sensível e aberta a ele. Porque então, tal capacidade crítica e de conhecimento, mesmo dos rigores de uma arte poética, responderiam a um anão pesado e curto, ou seja, o elemental da Terra, a tentar medir a distância dos astros dos céus, a tentar penetrar no éter das distâncias infinitas. eis aqui, Anterre, também, congregando, contratando, contratando, a energia terrena, racional, com a dimensão de comunhão e de amor e de unidade espiritual ou celestial. Avancemos, com a terra, não batas numa mulher nem mesmo com um ramo de flores, deseadoce, mas profunda sabedoria do Oriente. Agora a crítica é um molho de espinhos, um molho de espinhos. Sintamos a beleza destas poesias e não as discutamos. A arte que discuta e pensa e estuda pode deslumbrar-nos com a irrupção dos seus plenadores. Mas só o coração os sabe fazer chorar. Entre uma frase e uma lágrima quem hesitará? Uma lágrima é a melhor poesia. É esse o soberano poema da mulher. Traço a piedade. Pietasse. Pietá. Pietasse. E lembremos como tal palavra era também muito valorizada por Erasmo, um outro ser do nível dantero que considerava que a capacidade de piedade, de compaixão, de amor ao próximo era o que caracterizava verdadeiramente o ensinamento do Mestre do Mestre de Jesus. Era esse a verdadeira filosofia a criste. E aqui vemos de novo Dona Luna, o Dia da Mulher, a Lua Cheia. Possa, esta Lua, o canto destes passas, a beleza destes ensinamentos de Antero, despertarem em nós mais amor, mais sabedoria e mais verdade. das poesias a Dona Enriqueta e Elisa, vamos talvez ler um pouco de uma e foram duas que a Antero selecionou na sua publicação para termos perceção do ultra-romantismo que elas apresentavam e como em certos aspectos há semelhanças com o cantero desenvolveu também no seu amor pela morte, pela irmã da morte. Vou ler apenas os dois primeiros e os últimos. Guia dos Túmulos, poesia dedicada pela Dona Enrique Teliza à memória da sua jovem prima Júlia Fleming. Silêncio, abrem-se as campas e caminham sombras além à luz sinistra das tochas novo fantasma lá vem mais pó que a terra se lança mais um corpo que descansa dos males que a vida tem. Abrem-se as nuvens sombrias jorra porrentes de luz a lua no seu crescente o mocho pia na cruz casa-se este mistério das campas não sei que império que malgrado me seduz despede-se aqui de vaidades o homem que pensa e crê deixa lá fora o cinismo quem seu destino aquilo é pergunta às cinzas do morto se para as mágoas há conforto neste sossego que vê não vem do mundo ruídos perturbar aqui a paz vaidades pompas da terra função que se desfaz cai a fronte lanceada de glória no pó do nada deste nada que aqui jaz o mesmo leito para todos pobre ou rico sono igual morrem soberbas mesquinhas namorada sepulcral o selo da eternidade une toda a humanidade em abraço fraternal vasto recinto de nada contenta te volverei da vida leve só mágoas que em seu banquete provei este silêncio que a terra muito cobarde da terra diz-me que em paz dormirei dormir se a crua do mártir cai no pó dos mausoleus se a fronte cansada e zem dorme ao fim aos pés de Deus quer esse sono acenada da matéria aniquilada em que a essência volve aos cháus e lemos o poema todo que foi escrito em Porto novembro de 1863 e que curiosamente se aproxima tanto os sonetos do anterno que nós até admitimos que afinidades cosmoses terão existido entre a dona Enriqueta da Elisa e anterno de Cantal pois não vemos aqui o selo da eternidade com toda a humanidade em abraço fraternal como ela diz vasto recinto nada contentativo ouvrei dormir se a crua do mártir cai no pó dos mausoleus a fronte cansada e zem dorme ao fim aos pés de Deus não pôs anterno no seu poema já adoro meu coração na mão de Deus quer assumir esse sono e descansar e dormirei pois há aqui apenas uma linha mais positiva além desta paz do adormecimento e essa é quer esse sono esse nada da matéria aniquilada em que a essência envolve aos céus e aqui é que podemos anotar o grande erro tanto da Enriqueta Elisa como de Antetro que foi não terem percebido mais ou não terem consciência na altura de que a essência espiritual é que é a nossa verdadeira individualidade e que o corpo morre e em pó se transforma mas a alma ergue-se com o espírito e é esse o mistério do corpo de glória do corpo e o corpo imortal que sai qual borboleta da crisálida onde esteve a ingestação durante toda esta vida como dizia até a fronte pessoa talhar o corpo espiritual é isso que vamos fazendo pelas nossas meditações atos aspirações sacrifícios dores esforços e há então que ver como este ultra romantismo da morte como este niilismo como este esta aniquilação num vazio num nada que tanto recebe influências do budismo como do inconsciente de Franz von Hartmann é a limitadora profundamente da verdadeira missão de cada ser que é desabruxar despertar um corpo espiritual uma unificação das forças anímicas do sentimento e do pensamento num aglomerado energético e vibratório que tem como núcleo a sentalha espiritual emanada da divindade e é para tal comunhão e é para tal assunção do espírito que nós desejamos que antero esteja mais como assim como a Enriqueta Elisa e a Julieta Fleming ou Julia Fleming possam todos eles estar a comulgar no corpo místico da humanidade e mais despertos do seu corpo espiritual capazes de voarem nas alturas celestiais e não se deixarem adormecer nem aos pés nem na mão mas conseguirem mesmo terem no coração o Deus vivo o Deus verdadeiro brilhado Amém Am amém 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 Amor, 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 Espíritus, Espíritus, Amor, 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 Am Aum. Aum, 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 aum. Aum, 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 aum.